Lá vai Biel, Biel chutou, defendeu o goleiro, não soltou, entrou o Liga Cia, é Liga Cia, é Liga Cia, entrou! E parceró, parceró, parceró! É o pachão! É do pachão, é do pachão, é do pachão, é do pachão, a arbitragem está dando para o Biel, foi um lançamento muito forte na área, o Biel foi quem chutou, mas o Liga Cia, o Liga Cia foi quem chutou a bola por último, foi o Ex-Bi Cia! O Ex-Bi, ele é o palpabão do papão! E quando o Ed Garcia tocou por último na bola, e a bola ultrapassou a Liga que divida a baliza, o meu cronômetro marcava! 47! 47 minutos do segundo tempo! E agora, e agora a dopla carta do Estão, e a província do Parabas, se torcedou! Mas Andu tem dois! Zero!